Fala, galerinha do Plaste! Tudo na boa? Aqui é o Everton de Oramos Pô. Como é que a gente tá? Tudo tranquilo? Bom, galera, sinto muito em dizer, mas hoje o assunto não é plastimodelismo, tá? É um apelo que eu quero fazer para todos os amigos plastimodelistas, robistas de todo o nosso Brasil e quem sabe do mundo afora. Nosso Rio Grande do Sul está passando por uma situação catastrófica, tá? Está passando por uma das maiores catástrofes naturais que aconteceu desde 1941. Então, galera, vem por meio deste, tá? A não divulgar números, não divulgar perdas, tanto de vida quanto de desabrigados, de residências. Por isso, nos tristece cada vez mais. Então, e este número também não para de crescer, galera. Toda hora, todo momento, isso tá aumentando. Então, foi a ideia aí de um grande amigo aí. Everton, faz um apelo lá no teu canal. Então, acatei essa ideia dele. Acho que não é nada mais válido, né? Do que tentar ajudar de qualquer maneira que for. Então, estamos aqui precisando de tudo. Eu digo tudo mesmo. Desde água potável, alimentos, produtos de higiene, remédios. E o meu apelo, galera, é para quem puder ajudar aqui pelo canal de qualquer forma que for, galera. Eu vou deixar aqui em cima o nosso Pix, tá, galera? Então, todo o valor será prestado conta. Todo o valor vai ser revertido, vai ser doado. Então, a nossa ideia aí também é comprar aí mantimentos de higiene, que tá faltando muito, né? Limpeza e água. Água potável, galera. A gente tá com 70% de hoje de Porto Alegre sem água. E 25% sem luz. Então, galera, toda ajuda será muito, mas muito bem-vinda mesmo. Se me permitirem, quero postar aí o valor doado também. E quero postar também o nome de cada doador num próximo vídeo. Quero apresentar as notas, quero mostrar tudo direitinho pra vocês, galera. Que vai ser todo o valor revertido. É a única maneira que a gente consegue hoje também ajudar ao próximo, tá? E aquelas pessoas que estão em abrigos aí, a gente também precisa dar uma atenção maior pra elas, né? É, galera, a situação é complicada. É até ruim falar aqui em cinto aí também, com um nó na garganta aí. Mas são muitas pessoas aí unidas nesta causa também. E o tão pouco que a gente possa fazer essa diferença, qualquer ajuda, será muito bem-vinda, tá, galera? E também quero abrir um parênteses aqui neste vídeo, tá? Que eu gostaria de agradecer muito, mas muito, de coração mesmo, a todas aquelas pessoas que se deslocaram de suas cidades para apoiar o nosso Rio Grande do Sul. Não foi um, não foi dois, não foi três. Não vou citar nomes devido a direitos autorais e aquela coisa toda, aquela toda burocracia que a gente tem tanto no Facebook quanto qualquer outro meio de comunicação. Mas de coração mesmo, fico muito alegre em ter essas pessoas aqui no Sul ajudando. Pessoas que foram pra linha de frente, tá? Pessoas que rodaram 20 horas de carro, galera, pra chegar aqui, já descer do carro, botar a roupa e ir pra linha de frente na batalha e no salvamento. De pessoas que a gente tá com muito problema em Eldorado do Sul. Muitas pessoas ilhadas. Muitas pessoas aí também que se deslocaram com seus aviões particulares, carregando uma, duas, três, quatro vezes mantimentos, cobertores, colchões, remédios. Então, galera, a gente tá vendo que o Brasil também está apoiando o Rio Grande do Sul. Muitos empresários disponibilizando aí seus bens, né? Como lanchas, as motos aquáticas, abrindo suas empresas pra servirem de abrigo, doando com tias enormes de grana pro nosso estado. Então, pessoas, muito obrigado. Muito obrigado. E a gente tem que tá mantendo essa força, né? Tem muito, vamos dizer, pessoas que estão ajudando lá na diferença, estão tendo espasmos musculares devido ao cansaço físico. A exaustão tá tão grande nessa ida e vinda dentro d'água. A gente sabe que trabalhar na água não é fácil, é um trabalho pesado. Então, galera, muito obrigado mesmo. Então, essa calamidade vai se estender aí por muitos meses, muitos meses mesmo. Pois o nosso estado aí vai levar muito tempo pra se recuperar. A gente vai precisar muito dos nossos governantes, né? Apoio, alento a essas famílias. E também vem aqui por meio deste, cobrar o nosso estado, que divulgue os valores doados. Pois a gente precisa desse esclarecimento, a gente precisa dessa transparência pra saber aonde vai ser doada essa grana, pra saber onde é que vão ser usados esse dinheiro. Isso é muito importante, galera. Muito importante mesmo. Então, pessoal, venho por meio deste agradecer a todos o carinho, agradecer a todos a atenção. Compartilhe esse vídeo o máximo que puder. Qualquer doação será bem-vinda. Um forte abraço a todos. Hoje, antes, ao deitarem as suas camas, orem pelo nosso Rio Grande do Sul, orem pelas suas famílias, orem pelas pessoas que perderam o seu ente querido. Um forte abraço a todos. Agradeço e tamo junto, galera. Agradeço e tamo junto, galera. Legenda por Sônia Ruberti